Olá, meu nome é Rafael Soares e nesse vídeo falaremos da importância de planejar e dos instrumentos de planejamento previstos pela Constituição. Como o Estado atende as demandas da população? Planejando. O planejamento possibilita perceber a realidade, avaliar os caminhos, construir um referencial futuro ou mesmo reavaliar todo o processo a que o planejamento se destina. O planejamento é o lado racional da ação e busca alcançar, da melhor forma possível, os objetivos pré-definidos. O planejamento é um processo complexo que consome tempo e recursos, mas que é essencial para a boa gestão do Estado. É importante que o planejamento seja entendido como um processo cíclico e prático, no qual deve haver uma constante realimentação de situações, propostas, resultados e soluções. Assim, torna-se mais dinâmico o processo de tomada de decisão. Observando os níveis hierárquicos, distinguimos três tipos de planejamento, estratégico, tático e operacional. O planejamento estratégico considera a organização como um todo e é elaborado pelos níveis hierárquicos mais altos. Relaciona-se com os objetivos de longo prazo, que podem ser de até 10 anos, e com estratégias e ações para alcançá-los. No seu planejamento estratégico, uma Secretaria de Estado determina sua missão, isto é, sua razão de ser. Indica também sua visão de futuro, ou seja, aonde quer chegar em determinado período de tempo. Por exemplo, a Secretaria da Fazenda possui como missão prover e gerir recursos financeiros com justiça e equilíbrio fiscal, contribuindo para o desenvolvimento do Estado de São Paulo. E tem como visão ser reconhecida como órgão de excelência em administração fazendária pelo setor público e pela sociedade. Já no segundo nível de planejamento, o tático, a atuação é em cada área funcional, compreendendo alguns recursos específicos. Seu desenvolvimento se dá pelos níveis organizacionais intermediários e tem como objetivo a utilização eficiente dos recursos disponíveis, com projeção em médio prazo. O planejamento tático é usado em áreas específicas, como, por exemplo, a área de recursos humanos. Por fim, o planejamento em nível operacional identifica os procedimentos e processos específicos requeridos nos níveis organizacionais inferiores. Nesta etapa, são detalhados os planos operacionais que viabilizam sua realização dentro de determinadas metas e prazos que, neste caso, são períodos de tempo bastante curtos. Um exemplo disso é o planejamento de diárias para capacitação em escolas da Secretaria da Educação e do custo dessas atividades. De forma resumida, planejar no governo é estabelecer ações ou serviços públicos, a partir de políticas públicas pré-definidas, dimensionando os recursos físicos, humanos e financeiros, que permitam atingir objetivos e metas em determinado horizonte de tempo. Bom, espero que a importância do bom planejamento para uma gestão pública e eficiente tenha ficado clara para você. Muito obrigado! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!